Na discoteca Mas que Ferrari, que sonho de amor Tão sensual, olhar divinal Mulher provocante, mas sem condutor Depois de tanto beber Ela louquinha ficou Oh, oh, oh Numa dança de prazer Ela me enfeitiçou Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Isso é bom demais Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Vai malandra, vai Rebola a cintura Isso é bom demais Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Dá-se-me agora arriba Ninguém aguenta tanta pressão Ela é malandra e rebola até ao chão Diz-me quem és, onde queres ir Serei teu chofer, eu vou-te conduzir Depois de tanto beber Ela louquinha ficou Oh, oh, oh Numa banca de prazer Ela me enfeitiçou Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Que eu quero mais Depois de tanto beber Vai malandra, vai Vai malandra, vai Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, que eu quero mais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, que eu quero mais Vai malandra, vai